Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui na loja Madri Center. Vocês me pediram, no dia que eu fiz uma live ao vivo aqui, pra mostrar um pouco o setor de câmeras de segurança. Então eu tenho aqui atrás de mim o setor da loja, onde tem várias câmeras de segurança. Então você que busca proteção pra sua casa, pra sua empresa, aqui você encontra várias opções em câmeras de segurança. Pessoal, então aqui na Madri tem várias marcas, tem a marca Vision Bras, tem a marca d'água, tem a marca Vision. E olha só, aqui, ó, estamos aqui, ó, neste monitor aqui, as câmeras em funcionamento, tá? Essa marca aqui, ó, marca d'água, é a mesma, da mesma linha da Intel Bras, que é vendida no Brasil. Então tem várias opções, vários modelos de câmera de segurança aqui nesse setor da Madri Center. Ó, aqui também tem a marca Vision, de câmera de segurança. E aí estamos nós. Manda você. Sim. Você filma você se filmando, filmando você se filmando. E eu vou deixar isso, tá bom? Sim. Olha só, pessoal, eu tô aqui no monstruário da Vision, tá? É, tem uma opção aqui de você comprar o kit, então, de câmeras de segurança. E o kit, o que acompanha o kit é, bem, ó, com quatro câmeras, então, ó, olha só. Essas câmeras, então, são, é, pra parte externa. Então elas são, é, especiais pra, pra molhar, pra pegar, é, chuva, poeira, umidade. Ela vai ser resistente a isso, então. Vem também, então, com duas câmeras internas, tá? Que é um modelo diferente. Essas câmeras são fixas, então, mas tem outros modelos que são 360, vou mostrar depois. Ó, e daí vem junto com esse aparelho, gravador, que vai ficar armazenando as imagens que as câmeras estão capturando. Então, pra você que busca segurança na sua empresa, segurança, é, na sua casa, né? Então, é, esse kit da Vision, pessoal, então, esse kit vem completo. É só você sair da loja, já está lá, vem com afiação com tudo, 210 dólares. Vem com quatro câmeras e vem com o aparelho. Pessoal, então, esse DVR aqui, ele vem com 1TB de memória, mas ele suporta até 6TB. E aí, tem opções aqui na loja pra quatro e pra oito câmeras, tá? Então, dependendo da tua necessidade, você escolhe ou com quatro câmeras, esse kit, no caso, é com quatro, ou então com oito câmeras. E olha só, pessoal, ele também tem conexão com a internet, então, da onde você estiver, você pode acompanhar as imagens, monitorar as imagens da sua casa, da sua empresa. E também tem uma entrada USB, que é onde você pode salvar os vídeos, as imagens que você filmou. Ó, e vale falar também, ó, que a imagem da câmera, das câmeras, são em HD. Ó, e olha que legal também, de repente você já tenha câmeras, esse aqui, por exemplo, ele é pra quatro câmeras, mas, de repente você queira aumentar o número de câmeras, queira aumentar pra oito, então você tem a opção de comprar só o DVR com a entrada pra oito câmeras. Pessoal, e também assim, ó, de repente você já tem, ó, algumas câmeras na sua casa de outra marca, e se for compatível esse DVR, ele suporta também outras marcas de câmera. Então é bem legal, de repente você já tem, ó, algumas câmeras na sua casa, você só queira aumentar, então você vai poder continuar usando com esse DVR. Pessoal, olha só, então pra quem mora em condomínio, pra quem mora em prédios, em apartamentos, ou talvez a sua empresa, né, fique num prédio, aqui tem a opção de vídeo porteiro, ó. Então ele vem com uma tela, ó, aqui, ó, de 4.3, vem com a câmera, que é fixada do lado de fora, né, ó, esse vídeo porteiro tá custando 60 dólares, esse aqui é da marca Vision Brass, tem kit também da marca d'água, esse kit aqui acompanha o DVR e quatro câmeras também, você também pode acessar as imagens do seu celular, da onde você estiver. E, ó, ele é compatível com Android, com Apple, com Windows, tá, então, ó, bem legal, você pode acessar ou do celular ou do seu computador, né. Pessoal, então tem vários modelos de câmeras também unitárias, então, de repente, se você só quiser comprar mais câmeras, né, tem opções, ó, tipo, essa aqui é 22 dólares, essa aqui é 15 dólares, então, dependendo da sua necessidade, você consegue, aqui na Madri, você encontra ou os kits ou somente as câmeras. Bom, é, esse é o vídeo de hoje, nós temos grupo de WhatsApp, eu vou deixar aqui abaixo no link, então, se você quiser saber informações sobre algum produto que vende aqui na loja Madri Center, a Madri Center, vocês sabem, é o maior distribuidor de eletrônicos do Paraguai, tudo em eletrônicos você encontra aqui na Madri Center, então, eu vou deixar aqui abaixo o site da loja, onde você pode entrar lá no site, conferir o valor de todos os produtos, inclusive dessas câmeras de segurança que eu mostrei pra vocês nesse vídeo. Vou deixar o link, então, dos grupos de WhatsApp, caso você deseja participar de um grupo de informações sobre eletrônicos, é só clicar no link que você já vai ser direcionado pro grupo. E é isso, então, pessoal, continue ligadinhos aqui no canal, acompanhando os demais vídeos que virão, deixe nos comentários que tipo de vídeo você gostaria que eu gravasse, ou aqui na Madri, ou em outra loja, e continue ligadinho aqui no canal, então, acompanhando os próximos vídeos.